Fala galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do meu canal Léo Mensageiro Se você ainda não é um inscrito nesse canal, se inscreve aí e não se esquece de deixar o like se você gostar desse vídeo, tá bom? E nesse vídeo, pessoal, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a influência, sobre o perfil das pessoas do signo de câncer, dos cancerianos, é isso aí Eu também sou um canceriano, por isso que eu estou fazendo esse vídeo também sobre as pessoas do signo de câncer, porque eu sou a pessoa do signo de câncer também E eu entendo muito bem a respeito sobre esse signo Vou falar aqui para vocês um pouco das características das pessoas do signo de câncer As pessoas do signo de câncer, sendo homem ou mulher, tanto faz, quando eles estão em uma relação, eles são mais afetivos São mais pegajosos, são mais aquelas pessoas mais chiclete, mais grudado, tá entendendo? Então, alguém que não seja do signo de câncer, que esteja se relacionando com uma pessoa do signo de câncer Ele vai ter um pouquinho de dificuldade para lidar com essas pessoas, porque eles são pessoas que são muito chiclete, sabe? Pessoas que toda hora quer estar grudado, quer estar beijando, abraçando, quer estar tocando, tá entendendo? Essas são as pessoas do signo de câncer E também, as pessoas do signo de câncer, elas têm um... Eu não sei se é um defeito, um problema, não sei como dizer Se você disser uma palavra que machuque uma pessoa, um canceriano Ou você fizer alguma coisa, seja uma traição, seja uma palavra dita na hora errada Você pode ter certeza que eles vão lembrar disso o resto da vida Enquanto eles vivem, eles vão se lembrar da palavra que você disse Da traição que você fez, da mágoa que você causou Eles vão se lembrar porque câncerianos guarda no coração e na mente Aquilo que as pessoas fazem, tanto de bom como de ruim para eles E eles também são pessoas que têm um poder de influenciar as outras pessoas De manipular as pessoas para fazer com que essas pessoas tenham elas como vítimas Manipular essas pessoas para fazer, satisfazer os desejos delas Eles têm um poder diferenciado, tá entendendo? Que eles são capazes de, com esse poder de influência, com esse poder de manipulação Entrar na mente das pessoas, seja homem ou seja mulher E manipular aquela relação, seja afetiva, seja uma relação de amizade amorosa Seja lá qual for, eles têm um poder de causar um impacto diferente Porque o cânceriano, ele é uma pessoa que age muito pela emoção Ele é uma pessoa que foge um pouco da razão E também câncerianos são pessoas sensíveis São muito sensíveis mesmo Se machuca por qualquer palavra, qualquer coisinha, uma cara feia Qualquer besteira, o cânceriano já está triste, chorando Já acha que você não gosta dele E já faz aquele drama todo, tá entendendo? Então é isso aí Se você se encaixa nesse perfil Você é uma pessoa do signo de câncer E você se encaixa nesse perfil Comenta aí embaixo E não se esquece de deixar o seu like Valeu e até o próximo vídeo Tchau